O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a visita foi importante para verificar as instalações da mineradora que paga imposto e gera empregos. Destacou também que o sentimento da população deve ser levado às autoridades do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. A minha presença é para assegurar que um poder constituído da República, a partir de hoje, está com os olhos voltados a esse drama que vive as famílias de Minas Sul. O governador Ronaldo Caiado disse que apoia totalmente o funcionamento da Sama e ressaltou que o amianto crisotila, extraído pela empresa, é o único reconhecido mundialmente capaz de ser explorado e utilizado na produção de fibrocimento, sem causar nenhuma consequência ou sequela à população. Caiado disse ainda que o Supremo tem que rever a decisão de proibir a extração do minério. Não é justo que hoje os Estados Unidos teve a humildade também de rever a posição e já autoriza o uso de fibrocimento. Por que essa ação no sentido de dilapidar, inviabilizar uma cidade? Não é apenas uma vila que se fecha neste momento, é uma cidade que vai desaparecer. O senador Vanderlan Cardoso, autor do requerimento que criou a comissão externa para visitar Minas Sul, destacou que a ida ao município é importante para conferir de perto a quantidade de empregos extintos com a decisão do STF. Vanderlan destacou ainda que todos, poder e população precisam se unir para pedir que o Supremo revise a decisão. Estou muito otimista, que nós vamos conseguir reabrir e gerar ainda mais emprego do que gera hoje, já que a mina tem capacidade para exportar mais de 300 mil toneladas por ano. A Sama está instalada em Minas Sul desde 1964. É a maior mineradora da América Latina e a terceira do mundo. O amianto produzido no município é utilizado em mais de 150 países, como Estados Unidos e China. O minério é usado na construção civil e inclusive em peças para aviões. No Brasil, foi muito utilizado na fabricação de telhas, caixas d'água e pastilhas de freio para carros. Todo amianto produzido atualmente pela Sama estava sendo exportado. Nada ficava no Brasil. A empresa empregava diretamente cerca de 450 famílias. Indiretamente, cerca de 2.450 em Minas Sul.